O que é o seu drogado? Você quer que eu te busque na cadeia? É isso que você quer? Olha pra mim, Matheus. É isso que eu mereço? Olha pra mim, andando com um bando de drogada. Uma palavra muda tudo. Tudo bem, filho? Tudo. Como é que foi seu dia hoje? Me conta. Foi bom. Foi bom? Eu gostaria de falar sobre seus amigos que continuam em casa, tudo bem? Tudo. Tudo. www.iurdetv.com. Estimulando atitudes inteligentes.